Música Presidente da República lançou na fibra ótica NB se facilita a internet live live e Timor-Leste Presidente da República, Jaram Zorta, segunda semana Há o lançamento da fibra ótica NB atudada na Timor-Leste Há o lançamento da qualidade da internet na Timor-Leste NB a companhia SACOM Timor-Leste Há o lançamento da fibra ótica A população será lançado o desafio da utilização da internet SACOM TEL Há o trael Ligação fibra ótica Ligação da internet Para o mundo do Tômago Há o palácio presidencial E o trato até a gente E a tina iranilada a torre também E tem problema Barra com a internet E tabou o talabara E tareia media social Tem internet leno E tem Ato download Download E tabou a maipassia Tote dili Filha fale moça e download o outro Onde estão lá O ligação Cabo fibra ótica Oce Timor Para o mundo Rai Lio Lalaise E gigabyte Há Né Há o talabara Há o download Internet Google O haló Gmail Attachments Né Megabyte Rádica Lima Megabyte E lorim Meia hora Lorim Hora sida Agora né O acontecimento Há o bolo Acontecimento Histórico Né Primeira vez Que a tina iranilada Companhia Privada Timor Né Para Sacontel Oce grupo Sacon Macarralo Que realiza Ação Iranilada Também O gôr Há o maio Primeiro Dando honra Boa Iranilada Há o lançamento Tirané Há o palácio Presidencial Companhia Sacontel Dada honra Fibra Ótica Ligusa Fronteira Batugadé Nó Cefaje Baoperador Todo Há o Santimor Telecom Telemorno Telecomsel Há o Tiona Há o Tiona Né Má Inaugura Ina Ligação I Presidente Rási I Rási I I I Liga Bambundo Agora Né Se Traia Né Sacontel Né Cria Né Base I Batugadé I Batugadé Bolonaran Batugadé Sacontel Batugadé International Gateway Wir Né Né Cria V Bambundo Né Bambundo Lío Pylián Lío Fronteira I I Bambundo Demarcation a gente trabalha com a operadora de Timor Telecom, Teleconcel, ASP, CCD de Macacara. Não é investimento na primeira fase. Na segunda fase, a gente trabalha com a espera de maio e junho, e a gente trabalha com a espera de maio e junho. Então, a gente trabalha com a espera de maio e junho, para o departamento, para o CCD. Da unha companhia SACOMTEL, assinou um acordo com a operadora de Timor Telecom, onde implementa cabo fibra ótica e a Timor, no Iatempu Badaq se faz remosso para a operadora de telecomunicação SIRASELUG. A companhia SACOMTEL, serviço a mutuco parceiro PT Indonésia Comnet Plus, rodidade a fibra ótica mais Timor-Leste, no fio fibra ótica Timor-Nian, NBIA Batu-Gadê, Liga Direita, Rússia e Singapura. Salina Lopes, Agostino da Costa, GEMEN.